Fala pessoal, espero que todos estejam bem, né? Quero aqui também desejar um feliz dia das mães, né? Pra todas as mães aí de vocês, as mamães que me acompanham aqui também, então que seja, né? Um dia aí de união, de celebração e claro, né? Eh acima de tudo, né? Com boas notícias, né? Que a gente consiga eh ver o nível do Guaíba descer eh por mais né? Que outras regiões aí também já estejam sob alerta de novo da defesa civil, em especial, né? Região do Vale, né? Do Taquari, né? Região lá eh onde não para de chover e chuvas extremamente fortes, né? Então nosso desejo, né? De que tudo dê certo é o principal aí nos últimos dias e permanece também nesse domingo de dia das mães, tá bom? Gente, quero aqui mandar um abraço também pra ZAPEI, né? Tô deixando aqui o contato da ZAPEI que tá abrindo espaço nesse canal pra que a gente consiga falar, né? Das coisas do Inter, falar das coisas do nosso estado, falar também, né? Sobre a Inter Store, que isso aí com a porta fechada, né? Muito atingida pela chuva, mas, né? Deixar um abraço também pra galera, né? Todo lá da Inter Store do Beira Rio, meus parceiros aqui já há quatro anos, então mandar um abraço forte aí pra eles. Gente, quero falar sobre a Comebol, porque a Comebol marcou os jogos do Inter, né? Na Copa Sul-Americana e teoricamente, né? O jogo do Internacional contra o Belgrano, dia vinte e oito de maio, é o próximo jogo do Inter marcado e há um pessimismo grande por parte, né? Da diretoria do clube que esse jogo seja desmarcado, tá? Então o Inter, né? Teoricamente tem um jogo daqui catorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezesseis dias, na verdade, o Inter entraria em campo contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, esse jogo que teoricamente é da última rodada, viria, né? Pra rodada de número quatro. Esse jogo, ele tem mando do Internacional e aqui tem um problema, né? Afinal, na verdade, ele tem vários problemas, mas o principal deles é de que o Inter é mandante e o Inter hoje não tem um estádio, né? O estádio Beira-Rio está completamente inviabilizado. A grama de inverno que foi plantada, aí foi debate no jogo contra o Atlético Goianiense, morreu. Nessa grama já era. Fora a estrutura, né? Deteriorada na parte inferior do estádio, né? Onde teve um banco de reservas boiando no centro do gramado. Então a gente não sabe ainda ao certo qual o tamanho do prejuízo lá no estádio Beira-Rio na parte interna. Também, né? Temos problemas no CT do Parque Gigante, temos problemas de aeroporto, né? Ainda segue fechado, aeroporto Salgado Filho, pra que a delegação do Belgrano, por exemplo, desembarque aqui na capital. Então assim, perdão, são vários problemas, né? Que se avizinham com esse jogo marcado, mas a gente sabe, né? Que jogo marcado é provavelmente um jogo jogado nesse sentido. Então o Inter terá de voltar aos treinos, né? Provavelmente agora na segunda-feira lá no CT de Alvorada e vai começar a sequência, né? São três jogos marcados pela Comebol, tá? O primeiro dia vinte e oito contra o Belgrano, nove e meia da noite, mando do Inter, dia quatro de junho, oito e meia na Bolívia, Real Tomaiapo e Inter e dia oito de junho, nove e meia da noite, Internacional e Delfim, tá? Pelo menos é a tendência aqui da sequência de jogos do Internacional. Como eu disse, né? O Inter tenta desmarcar esse jogo, né? E tem como trunfo daqui a pouco a paralisação do campeonato brasileiro, que será colocado em debate no Conselho Técnico da CBF na segunda-feira, depois do término da rodada desse domingo. A CBF, né? Recebeu um ofício do Ministério do Esporte, falei aqui sobre isso ontem, e a partir deste ofício recebido, a CBF mandou um ofício pra todos os clubes e pediu um posicionamento. Os clubes da Liga Forte União votaram em bloco e como os clubes da Liga Forte União são maioria, é muito provável, né? Que essa paralisação aconteça, por mais, né? Que no regulamento peça uma unanimidade. E já há um clube que não é favorável, Flamengo, né? Ontem se posicionou contrário após a vitória contra o Corinthians, né? O Bruno Spindel e o Marcos Brás deram declarações, né? Dizendo que são contrários à paralisação do campeonato brasileiro neste momento. Em nota oficial, o Inter, o Juventude e o Grêmio assinaram uma nota conjunta, pediram a paralisação do campeonato brasileiro por três rodadas, ou seja, mais ou menos três semanas, né? O Inter voltaria a jogar no dia doze de junho pelo campeonato brasileiro contra o Corinthians no estádio Beira Rio e teria esses três compromissos aí da Copa Sul-Americana pra finalizar aí a participação na fase de grupos. O Grêmio, né? Também jogaria três jogos da Copa Libertadores que estão atrasados, né? Um contra o Ashpato fora e os dois em casa, né? Contra o Strongest e contra o Estudiantes. Então, são problemas, né? Que a dupla Grenal tem pela Comebol, mas, né? Tem um otimismo dentro do campeonato brasileiro de que as coisas, né? Serão, teoricamente, né? Paralisadas nesse sentido. Tá bem? Então, entre Belgrano, dia vinte e oito, deve ser a data aí pra volta do futebol. Eu quero convidar vocês aqui também porque hoje, sete e meia da noite, o Vozes do Gigante vai fazer uma live solidária com alguns de alguns grandes nomes da história do Internacional e alguns jogadores do elenco atual. Nós vamos colocar alguns prêmios em rifa solidária, tá? Mais uma vez a gente vai tentar arrecadar dinheiro pra ajudar quem tá precisando. A gente vende uma rifa sensacional com a Pronto Smart, né? Que deu um PS5 e um controle pro Alexandre Ferreira, né? Que é nosso ouvinte lá de Campo Bom e arrecadamos aí, já estamos distribuindo, eu tô colocando ali tudo que a gente tá comprando nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Vozes do Gigante, já foram comprados mais de duzentos cobertores, muitos alimentos, roupas de inverno, então a gente tá, né? Aos poucos atendendo as demandas que vão chegando de pessoas que a gente confia muito, tá bem? Então, sete e meia mais um encontro marcado live solidária dentro do VDG, tá bom? Aquele abraço, espero vocês. Fui!